Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa aça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória vale mais que mil É que essa aça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória um dia com tua glória vale mais que mil Uuuuh! 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 Eu tenho muito tempo para fazer agora que eu vou deixar e compartilhar com vocês E também é um Gabriel Henrique que ele usou um dia com uma música que vem aqui dois dias Um! Doce! Doce! E um... 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 Aqui Me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa aça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória vale mais que mil É que essa aça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória Um dia com tua glória vale mais que mil É o meu coração queimou até quewnie O meu coração queimou maar Que. Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder por medo de não viver mas sua glória me atraiu tua presença me atraiu Oh, oh, oh Para onde eu conto a glória vale mais que mil Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença Atraído pela 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 Tua presença Onde eu conto agora vale mais que mim Como um, como um Onde eu conto agora Que beat Yo, man Like I let into a little secret, right? So this is my last day at my job Like before I start my new job in a couple of weeks' time So I'm already in a good mood Like I'm already in like a just a It's a Friday, the sun is shining I'm recording again Like and To me That's just like the icing on the cake Of just how I'm feeling right now Like he's just so incredible And I'm just so fortunate That I know who he is And that I get to enjoy him Even when I don't I mean I don't know what me etrio means And there's lots of obviously words in there That I didn't understand But that vibe Those vocals Like I don't need the text I don't need the verbatim To understand what I've got I can just be in awe Of what I've just seen In terms of your vocal talent Like you are just so incredible I just I love you, man I love you I would love to know what you guys thought of this Please let me know in the comments below If you did like this And did drop me a like and subscribe Please go and support this man If you don't follow him already Please go and follow him Because he just needs all the love And all the support Because he's just Everyone needs to know about Gabriel Ariki Everybody needs to know Everybody Everybody But for now Oh and I do have a Patreon as well So you want to head on to Patreon Where you get access to some stuff A little bit earlier I'll be more than happy to Oblige you Yeah but for now Hopefully I do accept my knees a lot Don't I Because they hurt him My knees hurt But yeah hopefully I'll see you on The next one I'll see you on